Os meus desenhos são sempre paisagens, mares turbulentos, céus estrelados, montanhas, abismos. Esse meu desejo de paisagem tem a ver com a falta de paisagem da cidade onde eu vivo, que é São Paulo, que é uma cidade extremamente urbana. A falta dessa paisagem provoca em mim o desejo da construção de uma paisagem gráfica. E ao longo dos anos eu desenvolvi um repertório gráfico. Nuvens, estrelas, ondas, rios, cachoeiras, pedras, penhascos. São sempre paisagens vazias da figura humana. A figura humana no meu trabalho é o próprio observador. Eu sempre penso o trabalho instalado numa arquitetura e penso muito como o observador vai fluir, vai aprender esse trabalho. Quando a gente está diante de uma grande paisagem, diante da imensidão do mar, ou quando a gente está diante de um céu estrelado e infinito, a gente percebe o quanto somos pequenos diante da grandeza do universo. Acho que um dado também importante no meu trabalho é o tempo, porque é um desenho extremamente minucioso, processo quase meditativo, que eu trabalho com canetas de várias espessuras, mas na maioria das vezes são canetas com a ponta muito fininha. E quando eu trabalho diretamente nas paredes, esse processo também é muito significativo. Ultimamente eu tenho trabalhado com a ajuda de voluntários ou assistentes, e aí nós passamos oito, dez horas por dia trabalhando nessa superfície, nessa parede. É um trabalho muito silencioso, eu desenho as linhas principais, a mão livre, e eu percebo que é um momento assim que eu me desligo também do entorno, meio que entro numa bolha assim e tchau mundo, agora a gente está construindo aqui esse universo gráfico e isso é o mais importante. Hoje eu percebo que o processo é tão importante quanto o trabalho final. E além do desenho sobre tela, sobre parede, sobre objetos tridimensionais, ao longo desses últimos anos eu tenho desenvolvido também obras públicas e tenho trabalhado com materiais tradicionais como azulejo, mosaico, agora eu estou começando a trabalhar com mosaico português. E eu me dei conta que são também técnicas tradicionais onde o fazer e o tempo são muito significativos. A exposição que eu vou apresentar na Casa Triângulo chama-se Noturno e eu escolhi esse nome porque o noturno na música ele é uma forma de composição mais intimista e contemplativa. Então a minha exposição, ela é uma exposição que tem esse desejo de ser uma exposição quieta e que eu faço uma reflexão sobre os últimos 21 anos de minha trajetória. Eu revisito toda a minha trajetória. Então, por exemplo, os lustres. A primeira instalação que eu fiz em 97, desenhei uma sala, uma pequena sala e haviam muitos lustres. Então eu retomo as fontes, que para mim são metáforas um pouco do papel do artista. Eu retomo os balanços, que são brinquedos que remetem ao prazer, a um estado de suspensão, de leveza, ao desejo do voo. Eu retomo também os abismos. Tenho pensado muito nessa questão da asa e do abismo. E os mares, mas de uma maneira mais sutil, os mares nessa exposição não são tão revoltos, mas ele está presente ali, a água, nesse estado de constante movimento. E os céus estrelados, essas paisagens abertas, elas carregam em si um desejo de liberdade, um desejo de voo, uma esperança na luz, na transformação. E se de um lado da galeria eu tenho esse desenho que é mais cósmico, onírico e impregnado de esperança e desejo de luz, no lado oposto, na parede oposta, eu vou apresentar uma tela cinza, com vários tons de cinza, uma mistura do preto e do branco. E é uma paisagem mais sombria, uma paisagem dura, uma paisagem que remete a uma pós-queimada, um incêndio que ocorreu ou uma tragédia, como um contraponto ali na exposição. Retomei também um outro elemento do meu trabalho, que é um banco, mas que tem a forma de uma caminha, seria o tamanho de uma cama de solteiro, então as pessoas podem sentar-se nesse banco para observar a exposição, mas também a ideia é trazer para o espaço público a intimidade de um quarto. É uma exposição muito autobiográfica, que é assim, eu estou revendo toda a minha trajetória ao longo de 21 anos para poder pensar os próximos passos. O que eu fiz até agora, para onde eu vou?